Estamos aqui na sede da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município de São Luís Vamos conversar com o doutor Pedro Tavares, ele que é coordenador da dengue e da arbovirose Coordenador, como é que está sendo feito o trabalho para o combate à dengue em São Luís? O trabalho da Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Saúde Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária Trabalhada pela coordenação do programa da dengue e arbovirose Tem se mantido de maneira muito forte e efetiva aqui na cidade Trabalhando com todas as forças de trabalho que o programa pode ter Desde uma visita domiciliar, que a gente faz 60 em 60 dias em uma casa Você tem inspeção e tratamento de pontos estratégicos Que representam borracharias, cemitérios, ferrovelhos, sucatas, dentre outros Onde os nossos agentes fazem visita quinzenal e um tratamento mensal nesses pontos estratégicos Um trabalho de nebulização espacial é como carro fumacê Priorizando principalmente as áreas onde existe notificação de casos E também alta infestação do mosquito Aedes E um trabalho mais do que importante e fundamental que nós temos aqui em São Luís Que é um trabalho de informação, de educação e comunicação à população de São Luís É um trabalho de educação e saúde Feito por uma equipe de nível central E também já descentralizada para todas as áreas distritais do município de São Luís Então, esse trabalho é feito de maneira muito forte Pelas equipes que estão atuando em cada distrito, em cada área distrital Exatamente fazendo palestras, orientando todas as escolas Os alunos de escolas e repartições públicas daqui da capital Então, é um trabalho mais do que importante Eu considero hoje o grande peso do trabalho do controle da dengue e armovirose Aqui em São Luís, feito e realizado por essas equipes de educação e saúde Bom, em relação ao ano passado, houve uma queda no índice de casos de dengue em São Luís? Então, é o seguinte Eu tenho falado que a nível nacional Nós estamos todos vendo que está havendo aumento das notificações dos casos de dengue e armovirose no país inteiro Aqui no estado do Maranhão também Nós temos um aumento em relação ao estado Considerando os 217 municípios Mas, felizmente, a capital, pela implantação do trabalho que vem desenvolvendo De maneira intensificada Nós temos, naturalmente, feito uma redução anual das notificações de casos Esse ano, nós estamos praticamente com uma faixa de 63% a 64% Se nós considerarmos o ano de 2019 em relação ao 2018 Em todas as armoviroses Então, há uma redução que nós consideramos importante E vamos tentar permanecer com efetividade nesse controle Nessa baixa de declínio de casos Exatamente tendo e pedindo apoio e colaboração De toda a população de São Luís Que não baixe a guarda Principalmente agora nesse período de chuva Nós estamos aí caindo chuvas de maneira até certo ponto forte Onde a gente alerta a população Com essas chuvas caindo de maneira intensificada Os criadores estão sendo lavados Mas nós temos que ter toda a preocupação Trabalho todos os dias de combater o Aedes em nossa casa Não deixando a água parada de forma alguma Quer seja em depósitos qualquer Como tanque, tonéis, balde, vaso de planta, pneu Outros depósitos que possam acumular água Porque você pode estar tendo um criador dentro de sua casa Então, a gente precisa eliminar todas essas formas De ocorrência de proliferação do Aedes E para isso precisamos do apoio maciço É da população de São Luís É preciso que toda a população entenda Nós não podemos ter avanço dos casos de dengue Porque a dengue, ela é causada por quatro tipos de vírus Todos nós já sabemos, o vírus 1, 2, 3 e 4 Quem pegou o vírus 1 e que vai pegar com algum outro tipo de vírus Pode muito bem ter uma doença agravada Indo para sinal de alarme com dores abdominais intensas Vômitos frequentes que você possa ter também Pele fria, diminuição de temperatura Então você tem que buscar imediatamente uma unidade de saúde E ser orientada pelo médico exatamente no tratamento E isso é importante você ir na unidade de saúde Exatamente porque lá, quando você notificar esse seu caso O que vai acontecer? Esse dado vem para a vigilância epidemiológica sanitária E na coordenação do programa de controle das arboviroses Nós vamos tomar as medidas de controle necessárias Para que? Eliminar o foco e naturalmente eliminar o mosquito que está infectado Na sua casa ou então na sua área Para que outras pessoas não possam ser contaminadas pelo mosquito Bom, já houve registro de casos de dengue hemorrágico Ou dengue grave aqui em São Luís? Bem, nesse momento nós não temos registro de dengue grave Temos alguns casos acontecendo Há uma suspeita talvez de um caso de óbito Mas naturalmente isso aí está sendo processado em investigação E vamos ver depois do resultado se realmente evolui Para essa parte final se tratando de óbito Mas a gente espera que não E nós temos exatamente a dizer que Nós não podemos nos contentar com o baixo número de casos Apesar de São Luís estar em controle efetivo Volto a repetir É ter realmente diminuição ano a ano E nesse primeiro trimestre também baixa Nós não podemos absolutamente baixar a guarda Volto a repetir E dizer à população que tome todo cuidado E trabalhe conosco Não espere apenas que a gente vá em sua casa Você se puder fazer uma troca de água em sua casa Fazendo alternância Pelo menos uma, duas vezes na semana Você não vai criar um mosquito em sua casa E naturalmente não vai propiciar Que eleve-se a infestação E naturalmente propicie uma proliferação Do número de casos em sua localidade O senhor teria mais alguma coisa a informar A população ludovicense a respeito do tratamento Do combate E também no que pode ser feito Para evitar ser contaminado pelo mosquito da DEM Bem, o que nós podemos dizer finalizando É que a primeira coisa que você tem que fazer em sua casa É receber bem o agente da DEM E controle das arboviroses Esse agente ele está indo na sua casa Exatamente identificado E pedindo permissão para entrar na sua casa Para fazer aquilo que é a atribuição dele Fazer a vistoria de todo o imóvel Tentar buscar a identificação de focos E orientar Se for o caso Para que você faça a eliminação mecânica É dos focos E também, caso haja Possibilidade de ele fazer um tratamento químico Através de larvicida Ele vai tratar aquele depósito Que o morador não permita Ao morador esse tratamento Então, cabe ao agente Exatamente executar isso aí Agora, não deixe absolutamente Passar 60 dias da volta do agente Para que você faça uma inspeção na sua casa Por orientação do próprio Ministério da Saúde É importante que se diga isso também O Ministério da Saúde Ele orienta E pede a toda a população Que reserve um dia na semana Em sua casa Para fazer toda uma vistoria Toda uma inspeção E tentar identificar Alguma coisa de foco Se você identifica foco E você não pode eliminar Entre em contato com a Vigilância Epidemiológica Sanitária Através do Programa de Controle Das Arboviroses Para que se possa Direcionar um agente Para a sua casa E sua localidade E faça esse tratamento Começamos então Com o Dr. Pedro Tavares Coordenador da DENI e Arbovirose Em São Luís Imagens, reportagens Sten & Joni Para o SJ Notícias MA Com o Dr. Pedro Tavares Coordenador da DENI e Arbovirose E aí E aí